Hello, hello, seus lindos do Multishow. Mais um dia de Rock in Rio. E ó, não é porque tá acabando que a gente não vai curtir, né? Pois é, vim encontrar meu amigo Isaías pra gente fazer uma bagunça aqui na loja com o quiz da C&A. Falando nisso, cadê ele, produção? Desculpa, gente. É que eu fiquei perdido aqui nessa loja da C&A, entendeu? Porque o tanto de look bonitinho tem aqui que eu não consegui, tive que pegar um pra mim também, entendeu? E olha só como que o pai tá, entendeu? Nossa, amigo, tá um gato, viu? Mas ó, vamos pro quiz? Bora, vem. Já encontramos as quatro pessoas que toparam participar do nosso quiz da C&A. Marini, Maju, Maria Eduarda, Lara. Essas participantes vão ter que literalmente suar a camisa, entendeu? Porque a gente escondeu as peças que a Naka 12 tá usando aqui da coleção do The Beach pela loja. E as duas participantes que contaram aí mais tempo, mais rápido, ganham a primeira etapa e vai pra próxima, né? Então... É quase uma caça ao tesouro da C&A, entendeu? E se eu fosse você, já estaria alongando, fazendo yoga ali rapidinho. São três peças que ela tá usando, mas contra duas já tá valendo. 3, 2, 1, valendo! Eu tô impressionado com a rapidez que as meninas acharam as peças, viu? Meu Deus! Você viu que tu quase caiu, né? Ela quase caiu, né? E ó, essas peças são todas da Collab do The Beach com o C&A, então as peças tão maravilhosas. Agora vamos ao que interessa? Quem foram as duas mais rápidas que rufem os tambores? Quem será? Quem será? Maria Júlia e Maria Eduarda! Gente, vocês foram ligeiraças! Parabéns! Agora sim, bora pro quiz? Seguinte, como vai funcionar? A primeira que tocar o sino vai ganhar o direito da resposta. E aí se uma pessoa errar, a outra tem direito de responder, entenderam? E óbvio que quem acertar mais, ganha. Bora começar, Isa? Bora! Eu vou ler a primeira pergunta. Em que ano foi realizado o primeiro Rock in Rio? Letra A, 1995. Letra B, 1985. Letra C, 1989. Valendo! Meu Deus! Qual que é a sua alternativa? Letra C, 1889. Resposta errada! Agora com você! Letra B, 1985. Resposta exata! Acertou! Então bora pra próxima pergunta que elas têm que acertar. E essa é mais fácil, é verdadeiro ou falso? Na CA você pode comprar pelo app, site, WhatsApp ou loja física. Verdadeiro ou falso? Acertou! Verdadeiro! Arrasou! Na CA você pode comprar em todos os canais. Loja física, site, app. Até o WhatsApp você pode comprar. Então você acertou, hein? Próxima pergunta. Aproveitando que eu estou aqui, ó, vestida da collab Duda Beach com o CA, que as meninas já procuraram aqui na loja. Vamos fazer uma pergunta em relação à cantora. Então, que cidade nasceu a cantora Duda Beach? Valendo! Salvador? Errada! Sua chance de acertar. Fortaleza? E as duas erraram. Como é que faz? Recife, gente! Recife! Recife, poxa! Próximo, então. Seguinte. Olha, Maria Eduarda, se ela pontuar agora, ela vai ter três pontos. Ou seja, pode ganhar. Verdadeiro ou falso? Essa é a primeira vez que a C&A está participando do Rock in Rio. Valendo! Não. Falso, você acha? Falso. Tchan, 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 tchan. Quem será? Quem será? Maria Júlia, você... Errou! Então, Maria Eduarda, você ganhou! Tô conseguindo! Parabéns! Então, como você ganhou, você vai lá pra casa. O Mimo maravilhoso está aqui. Está preparada. Rock in Rio e tudo! E como na C&A, ninguém sai de mão vazia, entendeu? Você também vai ganhar o Mimo! Obrigado pela participação. Gente, olha eu, curiosa. Ó, um bonézinho do Rock in Rio, entendeu? Tá um solzinho ali, vai dar um close. Iz, eu amei que... Oi, gente, cadê ele, produção? Toda hora some. Ai, mulher, estava ali dentro, ali, assistindo as roupinhas que eu estava experimentando antes de chegar, né? Porque eu tenho que aproveitar, né? É, tenho que aproveitar, amigo. Eu mesma, ó, já garanti o meu look. E se você aí que está assistindo também quer garantir, corre pra C&A, ó. Seu lookinho está lá. E é isso, vambora? Bora, é isso. Bora, vamos aproveitar o Rock in Rio. Tchau, gente. Tchau, C&A. Tchau, muito show. Valeu, C&A.